Onde está aqui? Onde está aqui? A hora da hora que foi ela. 12 minutos de vídeo... No meio não. Trishan cantando em inglês. Sinais em inglês seria... Forgive me. Não, science. Science, science. Science, science. Science, science. Science, science. Science, science. If you, if you, if you, if you, if you, if you leave, if you want to live, And to cultivate, you, Cultivate. Não dá, velho. Cultivate. Aí canta qualquer coisa. Science. Science. Minerais? Science, minerais. Eu tenho uma prova. É um prova de science filter, né? No science filter eu não me espanso. É. Como é que? Ah, eu sou de mentira. Não, não. Aí, olha. Não é espalhar lá. Senhora. Como é que é? Essa é do disco novo. O disco antigo. 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 Não foi prometido. Qual? Não foi prometido. É, foi... La casa que prometi. Estaca. O disco antigo. Engra. Terra... Engra.